Unimais, veículos, mais ofertas para você agora com trias, lojas em Campinas, loja 1 aqui nas Amoreiras, loja 2 próximo ao Balão do Castelo e a loja 3 na Domício Pacheco e Silva. E claro, excelentes ofertas, sucesso de vendas da Ford, né Rodrigo? É o Ford Ka. É isso aí, Cássia. É um Ford Ka 2018, 1.0, flex, completíssimo, único dono, R$ 35,900 a vista ou uma pequena entrada, mais R$ 48,00 de R$ 7,90. Gostou do carro? Oportunidade para você, hein? Mande uma mensagem agora no WhatsApp do Rodrigo. É o 984231020. Lembrando, se você indicar a Unimais Veículos para algum amigo, familiar e ele fechar negócio, você ganha R$ 300,00. E o estoque da Unimais Veículos é diversificado, são mais de 300 opções em seminovos e tem mais ofertas. Com certeza, um Onix 2018, flex, completo, KM baixo, único dono, carro está acima da média, viu? R$ 37,900 a vista ou uma pequena entrada, mais R$ 48,00 de R$ 8,40. Tem facilidade no financiamento, você financia o seu carro com as melhores taxas do mercado e atenção, você que tem uma carta de consórcio contemplada, pode vir para a Unimais Veículos porque o Rodrigo tem um excelente negócio para você. Carro ótimo também é o Honda Fit. É isso aí, Cássia, é um Fit 2012, flex, completíssimo, único dono, KM baixo, carro está muito novo. R$ 35,900 a vista ou uma pequena entrada, mais R$ 48,00 de R$ 7,90. Rapidinho o seu WhatsApp, Rodrigo. 984231020. Unimais Veículos agora com três lojas em Campinas, muito mais ofertas para você. É isso aí.